Me gusta muito a Colúmbia, mas estou a ficar cheio de sede. Vou comprar uma água. Olá amigo, perdón, eu só tenho euros aceitas. Não, só peço colombiano. Mas eu não tenho pesos colombianos. Uau, Revolut! A partir desse dia, Jonas teve a vida facilitada para fazer compras no estrangeiro. A Revolut é a super app financeira utilizada por mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Jonas pode agora cambiar dinheiro na sua app ou a Revolut converte-o automaticamente quando utiliza o seu cartão. Não podia ser mais fácil. Ele pode fazer pagamentos e levantar o dinheiro em qualquer canto do mundo. Ainda pode mandar dinheiro para os amigos, dividir as contas de jantar. Agora, tudo é mais fácil para o Jonas. Faz download da Revolut através deste link, utiliza o teu cartão e ganha 10 euros. Olá atores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dança com o Roto. Hoje estamos aqui num tempo de chuva. Fomos almoçar. Eu comi o prato de alheira. Por isso estou um bocado pesado. Ela comeu uma espetada de peru. Por isso também deve estar pesada. Mas ela está ali toda bailarina. Porque ela está a treinar uma dança do Escalema para ensinar lá as alunas dela. Se quiserem se inscrever nas danças dela também podem. Quanto é que custa? Ah, eu tenho que perguntar à escola. Eu tenho que perguntar à escola. Qual é a escola? Há algumas, mas esta que eu vou dar agora chama-se ALC. Mas eles praticam preços. Quais uma vez por semana, duas vezes por semana. Quando é que tu ganhas mais vídeos? Ah, pá. Ah, ah, ah. É tudo igual. Ela não pode arrebalar. Ela não pode arrebalar. Almas privadas que dizem, vamos lá. Nós tivemos a ver os vossos comentários. Muitos diziam para dançar tectónico. Outros diziam para dançar salsa. Outros diziam muitas coisas. Mas nós vamos dançar hip hop. Que é para eu me soltar. O hip hop. Ajuda-me a soltar e a fazer movimentos novos. E ela, como também é do hip hop, vamos fazer uma dança de hip hop. Tá? Não se esqueçam de pôr like e comentar qualquer coisa. Eu acho que devia estar assim com o carapuço. E a câmera assim em mim. E eu, ah, Bibi, welcome to guy, oh filho. E pum, a tirar o carapuço, depois corta e aí começa a nossa dança. E isso eu gravo à parte. Ah, ok. Pode ser, Ana. Então depois podia ser aquela parte. A zona cavalona, nananã. Podíamos meter essa parte da música depois. O lado cu da cavalona. Vai dizer... Já. Pode ser. Tivemos aqui a falar. Nós pensámos que a dança poderia ser aquela. I wanna love you. Love you. Already know. I wanna see you in the rain. Não, eu não tinha falado sobre isso. Already know. Não era só isso. Mas é muito lento. E... Turmante. É muito sexy. E depois ia ser só DMs para mim. E eu não estou preparado para receber muitas DMs. Por isso acho que vamos dançar a do Dilas, a Bibi. A Bibi. Welcome to Gaia. Ah, pois. Já. Vai ser essa. Mas se tiveres outra, se quiseres dançar a do Husher, tá a chuva. Pois, imaginas... Já viste aquele filme Step... Step Up. Step Up. Aham. Há uma parte que eles dançam a chuva. Ah, essa filha de bum. Que eles fazem assim. Eles dançam assim. E a chuva... E a chuva faz... Tum. 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 É fazer isso? Um dia? E eu tinha de fazer isto. Sim. E depois tens que ir com o peito para cima. Eu faço isto e tu vais ao mesmo tempo que eu. Tipo... Isso. Yes. Mas agora tens de deixar ir para baixo. Vai para baixo. E agora faz isso. Raaar. Vapai, eu já... Tipo... É por isso que eu sou bom a fazer isto. É. É ? Muito bem. Muito bem. Vamos falar francês agora? Sim. Hoje nós falamos apenas francês. Hoje nós falamos apenas francês. Hoje nós falamos apenas francês. Estou aqui com Tatiana. Obrigado Tatiana de venir aqui. Vamos começar agora. Vamos na conversa agora. Vamos. Vamos. Você falam bem. Eu falo apenas um pouco. Eu sou Marocano. Ah, não, não, de Gaia. Eu vou procurar de la X e eu o rameno ao Portugal. Tu veux acheter de la X? Vai ser que tem elogidas nesta parte. A X, a X. A X é perfumé. A X é perfumé. É perfume, a X? Não, perfumé. Ah, perfumé, é perfumado. Sabe a que ela dizia perfumé? Ah, perfumé, oui, oui. Ah, dois vezes? Ah, mas eu acho que, eu diria, tu fazes alguma cena e eu abanar, estás a ver? Eu faço... Tipo, bruna, mas é só duas, é só dois passos à frente. Duas passos. Ou seja, vais tipo, tá, tá. Tá, tá. E agora vais trocar por esse lado. Tem que abanar a banca, tipo Beyoncé? Não, isso é chique. Tu agora estás no outro estilo. Ok. Ná-te um lady style. Então, one, two, and you go back. Go back. Go back. So, now, I... Por que é que eu estou falando inglês? You can speak... Because I give classes to a Russian. I speak Americano. Um, dois. Preciso demais, Gunão. Mas... Mas... Fazes tipo... Boom, bow. Yeah. Ok, estamos assim, então vai. Um, dois, três e... Cow, pow. Ok, não tanto. Exato. Agora vais passar por esse lado e vais fazer assim. Boom, cá. Boom, cá. Exato. Faça assim, com o cu? Não. Não vai ser com o cu. Neste caso vai ser... Boom, cá. Boom e cá. Isso. Exatamente. Então, estamos aqui. Dois passos e boom, cá. Fazemos uma caminhada e fazemos. Estou a zona de cabalona. Na-na-na-na-na-na-na. Pá. E eu faço. E agora eu vou aparecer. Ah, tu apareces depois. Não. Tu vai... Não, eu vou trocar contigo. Eu vou para aqui. Estás a ver? Não. E eu vou aparecer. Brr, brr, brr. E é isso que eu quero pensar. Que é que vamos fazer? Que é que você está numa motorizada? Vamos dizer... Brr, 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 brr. Brr, 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 brr. Yeah, pera. Pera. Tive uma ideia. Ou seja, nós podemos fazer. A minha ideia era... E depois, tipo, nesta parte, eu faço... Brr, brr, brr. Tu viras. É gasolina ou gasóleo? Mas tens de virar para mim. Tu fazes... Bom... Não, é faz diferença. Tu viras... Estás aqui e faz... Brr, brr. Fazes... Brr, brr. Tem que dizer que o pé? Sim, mas é tipo... Tens de abanar o peito. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim? Exatamente. Aí tu fazes brr, brr, e no terceiro brr, tu fazes-me tipo assim, bum, e eu vou abaixo. Eu faço-te assim, pum? E, 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 ah, mas não é para eu cair, meu amor. Aí, tipo, puxa, fazes-me tipo assim, bum, bum. Uma vez eu alejei-me aqui no osso daqui. Não me vais bater. Ah, esquece. Não precisas de me tocar. Ok, assim. Isso, exatamente. Olha, faz, bum, e eu caio. Precês? Tu fazes tipo, brr, 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 e eu caio. Brr, 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 brr. Ah, então só brr, 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 brr. Eu estou já no fase 3. É só 1, 2, brr. E eu faço contigo, eu faço. E eu estou aqui, eu entro e faço, brr, 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 brr. E volto. E depois fazemos a 0. Estás deste lado? Ah, ui, ah? Vais, vais entrar com um by-style, 2 passos. Pau, pau, pau. Dois, troca. Bum, pau, pau, pau. E brr, 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 brr. Vês? Apanha logo. Vai, outra vez. Shakira, here I am. This is me. Tá bom. Mas agora vamos escribir. Eu vou-te mostrar o que é que tu tens de fazer. Fazes. Brr, 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 brr. E vais abaixo. Ok. Cá. Ok. Vai acompanhando. Vai. 1, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, brr, brr. Brr, brr, brr. Ou direita? Bru, brr, brr. Aí digo. Bru, brr, brr. Yeah. É isso. Até podes fazer tipo... Esta mão fica aqui. Pa, 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 pa. Tu, tu, tu. Isso. Exatamente. Tu. Nesta parte diria... Não estou a gostar deste pé. O meu pé. Diria só tipo... Ai, isso é o pé. Diria só... Diria só tipo... Bum, bum. Se calhar... Bum, bum. Yeah. Se não vais andar a correr. Bum, bum. E brr, brr. Brr, brr. Ah, já não faço a roda? Não, acho que é melhor não, senão não gosta de tempo. Queres que eu faça a roda? Queres que eu dei roda? Não sei. Ou depois vamos acabar com o mortal? Backflip. No 15º episódio, quando dançamos a... Ah, já, vamos dançar a Shakira. Shakira, Shakira. Bora, deste lado. Vamos. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, já não lembro. Ah, desculpa. Faz. 1. O curioso. O curioso. Exato, então nós vamos dizer. O curioso vem de fora. Agora é que vão ser elas. Vem de fora. Não, isso é que era bom. Acho que era bom. E agora vais dar um salto para a tua esquerda. Bum. Isso. E faz os braços com força. Isso. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Yes. É isso. Brum, brum, brum. Exatamente. Então bora, fazemos. Está divertido, vá. Ananx. E para o ver ananx. Tudo vem de fora. Só uma então. O curioso vem de fora. Não. Não, chuta. Chuta contra. Para a direita. Então o curioso vem de fora. Não foda-se. O curioso vem de fora e olha para dentro para o barco e faz. Um, dois, três, pousa cá, 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 bum. Porque se calhar não vai, não vai ter tempo de fazer os dois. Um e dois. Um e dois. E ouve-te, uh, uh, uh. Mas é tipo, bu, ou seja, vai. Bru, brum, brum. Só que não é abrir, é fechar. Ou seja, brum, brum. E agora juntas as pernas. Isso. Exatamente. É tipo, bum. Estás chateado. Estás tipo fodido e fazes bum. Estás chateado, man. Então, pá, 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 assim, e assim, e assim, e assim, e o caralho, e a caralho, e bum. E se trabalha boa memória, não trabalha, é vai fixe. Então, olha a tipo, a vibe que eu quero. Estás chata, paga, pá, pá, pá. E pausa, pausa, do bairro, do bairro. Então, é tipo, deslizar, bom, deslizar, bum, e bur, bur, bum, e pum. Já. Então vai. O que é que fazes? Estás com a zona que... Estou com a zona cabalona... E se eu com o braço? Um, dois, um, três... Dá-te uma gente com o braço assim? Eu me entendo. Ok, então pronto. Sou freestyle! Atrás com a minha encobrida na Prozis! Já sabem, podem usar o código MPStreet na Prozis. O que é? Pode ir mesmo. Pode ir mesmo. Olá, tudo bem? Ei! Agora gravias! Tira-te! Tira-te! Olha, deixe-te saberes, a nossa roupa vai ser esta. Olha, o que é que está a passar aqui? Agora gravias! Eu não me importo que tenhas feito isso, mas eu quero que saibas que eu tenho um pincher e ele mija aí. Agora estás com as mãos cheias de micróbios, de mijo. Não me toques com essas mãos baralhocas que já nem são a que isso andou. Agora, agora gravias-te, gravias-te. Vai! Vai! É só os ângulos? Estás a mexer o rabo? Não, é só os ângulos. Só os ângulos. É de se deixar no teto. Vai ser para bater isto? Estou aqui. Estás bem passado comigo mesmo. Estás passado. Passado. Estou passado. E como estás passado, vais-me dar uma cotebolada. Como é que tu dás? Chegas aqui e dás... Exato. Ao deslizar... Pau, pau. Assim? Sim, então vai. Pau, pau. Exato, mas não precisas estar tão... Tão irto. Estás irto. Solta-me. Solta. Estás rir, estás tese. Não tinha que conhecer essa palavra. Ir-te. Pronto. Finito como uma vaga de festa. Exato. Mas, tipo, tu podes estar mais soltinho e fazer tipo... Bom. 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 Exatamente. Exatamente, mas... A mesma coisa. Ele não está mais solto do que o que estava da última vez? Não. Ele já está com uma evolução de caraças. Atenção. Eu já recebi e-mails para... Para ser bailarino. Os casamentos. A ida das festas populares. Ele vai ser meu parceiro de dança. Daqui para a frente. Quando tiver de fazer videoclipes, ele vai ser meu par. Ou preferes assim. O curioso vem de fora. Não, não, não. Está fixe. Gostas? Gosto. O curioso vem de fora. Só gosto de irvidas. Gostas o quê? Irvidas. Só irvidas? Só irvidas. E delícias no mar. Gosto. Às vezes não gosto. Há dias que não gosto. Não é todos os dias. Do ovo cozido. Ah. Cozido. Às vezes tem que o esmagado. E pôr no meio da batata. Comia só a parte branca do ovo cozido. Não. Comia tudo. Na pereza. Na pereza. Na pereza. Na pereza. Então, isto aqui é? É fácil. É só. A breve não é só ouvir a música? Poderia aparecer no Sérgio Rossi? Sérgio Rossi. Se estás aí, se quiseres, alguém para o remake de Pé, 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 perere, pé, pé, é perigosa, é perigosa, mulher, tu és pé, pé. Mas faço... Sabes aqueles framas que havia na MTV, dos gajos das máscaras? O American VHS Group. Era isso. Eu via isso. Eu também via, eu via. Depois tentava fazer em casa, tentava fazer aquela cena que eles vaziam. Que era uma cena assim, olha. Eles pegam-se assim, eles pegam o cotovelo e tentavam se pôr assim. Ah, já sei, já sei. É assim? E vão lá em pé? Eu tomagou, acho que ainda temos de gravar. Vai, vai. E aquelas são seus livros? Tem que teres ver um jeito para o hip-hop? Sou uma hip-hopper. O que é esse? Conta aí. Psss, 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 psss. Habibi. Bem-vindo ao Gai ou Filho. Psss. Isto aqui é Gaia, welcome to Marrocos, no Marrocos, Gaia, bukuda a xixi. E pronto, malta, assim foi a dança de hoje, foi hip hop, não foi assim nada de extraordinário, mas foi o que eu soube fazer e que a Tatiana pude me ensinar. Ela agora está ali a treinar, que ela a seguir vai dar aulas, que ela tem mais que fazer à vida dela. Obrigado por terem visto o vídeo todo. Se puderem pôr um like e comentar qualquer coisa, também podem mostrar as vossas tias divorciadas. Se elas quiserem aprender um passo de dança, eu estou cá e eu. E para Odilas, não queriam me dar nada? Odilas, qualquer coisa, já sabes, vês aqui a Gaia, a gente arranja-te. Qualidade. Em Marrocos, Marrocos, manda foder o Habibi.